O que que deu em você, hein, véi? Se encheu de droga, só rodava com copas Acabou com sua história, estou aqui no seu jazigo Torcendo pro sol, vou rezar pra que o demônio não aleve pro inferno Você que batia a pau para os seus amigos falsos Pelo que eles faziam, junto com as drogas que vendiam Destruindo uma geração, valvando a população Agora quero seu perdão Mas não vai ter jeito, você, batia no peito Diz que eu sou defeito, tudo bem, ninguém é perfeito Mas é por isso que você não aprendeu que seus erros E muito tempo com a vida pra se reformar Mas agora é tarde, põe, deforma e testa Proformado, seus amigos estão Deformado, seu sangue sugado, mas a pigata se engole Sua carne é o filho da noite, suicida E tem medo que ver agora Almas gritando, cantando melodia infernal Pois a fila das trevas se forma, sua mãe chora muito Você vê tudo somente, o tempo se transtorna Mas agora, conversa comigo Tente contato imediato E nem seu braço, incorpore criação E nem seu céu, a terra e terra o inferno Não sei o que se passa a cada vida, coração superido Filho de um pessoal, tem um barco que afunda do nascimento Até chegar a sete pós, debaixo da terra Tuba Flores secas envolve um árvore, dissuado com o corpo podre Memórias de uma vida, obscura Jogando fora a chance de uma resistência abençoada por Deus Não quis saber, foi em frente, a mercê Tudo ensina uma caminhada de sofrimentos e espíritos Pagamundo acomodado, assumido, requer esforço Sua descida vai de mal Tua pessoa enrolou até o fundo do poço Aventou sua ira, abandonar, vai cortar o seu pescoço Vendo o rápido desse meio, tem um preço muito grande O dia não foi bom Botou com a cara, brotando sangue, levou porrada da polícia Não quer de menos, todo o que te pôdeu, porrindo seus companheiros Amizade, amizade, negócio da parte Não caia nessa besteira, aprenda a conhecer com de uma vida inteira E mente desperdiçada, consumindo porcaria Perderes e risadas, um labirinto de emoções Que circula, massa cinzenta, sangue doido, reações Anormal e violenta, se chegou até aí É difícil de sair, vários conhecidos tiveram o seu fim Inundíduos e uma realidade, que a casa cai de repente Falsas felicidades nunca duram para sempre Converse comigo, que é de contato imediato Me dê seu braço, incorpore em criação Que desce o céu, a terra e terra, o inferno Não sei o que se passa, cada vida, corações superidas Vejo pessoas em um barco que afunda do nascimento Até chegar a sete pós, o passo da terra Tumba! Pegou o exemplo sério de um cara próximo Que quanto mais forte, fica cada vez mais perto da morte O que vale a sorte, se a vida não, o físico está longe Está bem longe, a pronta ser que os outros ainda podem Paga pra vir, arrepender, família sofre sem se meter Deixar de ver sua filhinha crescer Pergunta e sei que Deus é esse, que tira o pai de uma criança É mesmo pneu e lágrimas, só confiança e esperança Aproveitar a vida nunca cansa, sua fiança A morte e a vida continua Não sei o que se passa, cada uma então fuma Cheira, rouba, mata, terra demais Faz resolução, finalmente descanso em paz